Não me critique se eu não sou lá do cacique, se eu não sei tocar repique, nem viola, nem tan-tan Mais horas bolas fiz do samba minha escola, sempre ouvindo Cartola, Noel Rosa e Adoniram E aí quando eu era bem moleque, foi que eu conheci o rap e não consegui parar Misturei a levada do Tupac junto com samba de breque, só pra ver no que ia dar e vi malandro arrepiar O meu samba chegou assim, abrindo caminhos, que até o Zeca pagodinho Foi na TV me elogiar, dá pra acreditar, fui lá nos Estados Unidos na MTV Fiz uma rima pro Jay-Z que depois de me ouvir, quis se aposentar e a Beyoncé parou pra olhar E foi tamanho sucesso e vendi tanto ingresso e ganhei livre acesso nas festas globais Que todos os jornais foram atrás de mim O Chico Buarque brigou com o PC Pinheiro, pois os dois queriam virar meus parceiros E até invadiram o meu camarim Mas não é bem assim, é que hoje em dia é muito truque, muito deboche Todo notebook quer ser Macintosh, artista de Facebook que não passa de fantoche marionete Compra views na internet, ao ridículo se submete, só pra virar manchete Pode ou não pode, Lafayette Amigos, desculpa, que brincadeiras à parte Eu venho somente exaltar minha arte A mesma qual Mauro Duarte exaltou A arte da qual faço parte desde bem moleque Que é o rap com samba, é o samba com rap O bumbu e o clepe, o cavaco e o tambor E olha só como ficou